Se liga só nessa mina que tá de vermelho Entrou na mente, abalou estrutura Acelerou meu coração, me levou à loucura Quem não gosta de funk, mete o pé, porque eu vou ficar A festa começou e não tem hora pra acabar Sai do chão, quem ama o funk Vem pro baile funk, traz a fiel, a batilha amante Traz aquele papo de cem, e aquele cordão adiante Que chama as amigas e os amigos, é certeza que o baile vai ferver Quando elas descem até o chão, nós ficamos com sua vez Demorou, pode vir, vem, de capitiva ou de mil e cem Ao de corão, de cabana, perfume, botado, não tem pra ninguém Só pra ouvir o que a sua olho se ilude, invencioso não arruma nada E o cordão que brilha vai suzir Quando mais tu me beija, minha estrela destaca Demorou, pode vir, vem, de capitiva ou de mil e cem Ao de corão, doze cabana, perfume, botado, não tem cheiroso também Quando nós chegamos na balada, de whisky, é de boa, é a vontade Olha a VIP, tá reservada, pulvão, diga, tô de caldo Uma sombra, me deixa repletindo, só pra ver no que acontece Se os olhos vermelharem, tu vê colorido É a brisa que aparece, no pancadão do telete Vem, 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 vem De R6 ou de ornete Ao de corão, fez de cabana No camarote, é whisky, redbull, marola a vontade Os moleques que é doida, parando o fluxo bem É que nós que é vantagem O som enjalando no carro E todas as bandes da hora Vem o naipo do mano que tá no piloto e fala que ele é foda Tudo que elas querem é sensação de poder, então dá pra ela Aparentemente nós é voz, mas nós veio da favela Metendo uma mala de lupa da Ocli Quando falta a Martini, faz uma vinha de prão Então fica o convite Vem, o baile funk, desafia o batido e a mancha Faz aquele bar com cem e aquele cordão adiante Já chamei os amigos e as amigas As certeza que o baile vai ferver Quando elas descem até o chão Nós ficamos suavem Vem, pro baile funk Hoje não tem pra ninguém Tá tudo liberado, é só nota de cem Neném, o DJ que tá tocando A galera tá dançando O clima envolvente Vem, 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 vem Vem, pro baile funk Hoje não tem pra ninguém Tá tudo liberado, é só nota de cem Neném, o DJ que tá tocando A galera tá dançando O clima é diferente Geral se empolgando Chama a fé No baile funk Sai do chão quem é o fã Se liga só nessa mina que tá de vermelho A DJ e o Wilton Tamo junto Acessem já www.mundodofunk.com Seu mundo é aqui Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Obrigado.